O vídeo de hoje tá muito gracinha, são 3 e 10 sapatinhos de EVA para lembrancinhas, minha amiga, é isso mesmo. Você pode usar tanto para lembrancinhas de chá de bebê, de aniversários, chá revelação, ou até mesmo para você enfeitar alguma peça, como porta-retrato, enfim, muito bacana. Vamos lá aprender? E aí, minha amiga, tudo bem com você? Comigo está tudo joinha, espero que com você também. Agora, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer. Agora, amiga, se você ama artesanato, se você gosta de artesanato como eu, eu tenho um motivo bem bacana, que é esse, pra você se inscrever aqui neste canal e ativar o sininho, porque ele é puro artesanato e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu mereço muitos likes, muitos likes, toda vez que você assistiu o vídeo meu, porque os vídeos são bem bacanas, os passo a passo são bem explicadinhos e eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom, minha amiga? Então, vamos ao passo a passo. Vamos iniciar a primeira ideia. Vamos precisar de um pedaço de EVA de 20 cm por 4 cm e mais um de 20 cm por 1 cm, tá? Eu cortei esse meu com tesoura de picotar, mas você pode utilizar a tesoura normal. É um lacinho pra enfeitar e um retalho de EVA da mesma cor e cola quente, com certeza. Bom, esse sapatinho não vamos precisar de molde, tá bom? Apenas medidas. Nesse pedaço de EVA, vamos medir 8 cm de um lado e 8 cm do outro lado, certo? No meio vai ficar uma diferença de 4 cm. Nessa diferença, nós vamos cortar, vamos marcar com o lápis, vamos cortar, tá vendo? Dessa maneira, sem chegar até o final e nesse final, vamos deixar 1 cm, um dedinho na verdade, tá bom? E vai ficar dessa maneira como eu estou mostrando no vídeo, olha. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Desse jeitinho. Então, não vamos precisar de molde para fazer esse sapatinho. Bom, agora vamos colar, unir uma ponta com a outra, como eu estou fazendo no vídeo, tá vendo? Se ficar alguma diferença, vamos acertar com a tesoura. Tá ok? E vai ficar dessa maneira, certo? Agora, nessas duas partes, nessas duas pontas cortadas, nós vamos colar com pinguinha de cola quente, tá vendo? Você vai colar, levar até o centro, no meio, tá vendo? E colar. E do outro lado, a mesma coisa. Passa um pinguinha de cola e leva junto a outra ponta. Bem rentezinha uma da outra, tá vendo, ó? E vai ficar assim. Já tá com carinha de sapatinho, né? Muito bem. Agora, nós vamos pegar um retalho de EVA do mesmo tonalidade, tá? A mesma cor. Que nem eu fiz o glitter, com EVA de glitter. E o fundo, eu vou usar um EVA liso rosa. Tá? Vamos passar cola embaixo, ó, em volta. E vamos colar nesse retalho. Tá vendo, ó? Feito isso, foi bem coladinho. Tá? Espera a cola giz, a cola secar, né? Na verdade, vamos recortar. Tirar todo o excesso e vai ficar dessa maneira, olha. Já tá com carinha de sapato. Já está um sapatinho. Agora, só vamos decorar. Esse sapatinho, minha amiga, você pode utilizar pra colocar balinhas, tá? É muito legal. Ele é mais utilizado pra isso mesmo. Pra gente colocar balinhas, alguma coisinha assim, pra enfeitar a mesa. Ó, agora vamos pegar aquela parte, aquela fita branca, e vamos passar em toda a volta do sapatinho. Chegando no final, tira o excesso. Olha que graça. Viu que lindo? E fácil, né, minha amiga, de fazer? Agora, com mais um pedacinho de retalhinho ou de EVA, da mesma cor branca, nós vamos fazer o acabamento por trás, ó. Pra ficar mais gracioso. Nessa parte, se você quiser fazer uma lembrancinha, você pode colocar uma argolinha de chaveiro. É uma ideia bem legal também, tá? E pra finalizar, o lacinho. Olha que legal que fica. Muito bonitinho, né? Como eu tinha dito, você pode fazer tanto como chaveiro, como pra você enfeitar a mesa colocando balinhas, certo? Muito bem. Oi, amiga. Vou dar uma pausinha de 10 segundinhos, bem rapidinho aqui no passo a passo, pra te dar uma dica bem legal. Aliás, um recadinho. Você aí, minha amiga artesã, que tá iniciando agora, ou até mesmo uma artesã avançada, que tá com um grandíssimo problema, que é não conseguir vender seu artesanato. Eu tenho a solução pra você, amiga. Eu vou te dar um mini curso gratuito, com 7 aulas da Karine Otto. Pra você ganhar, é só você terminar de assistir o passo a passo, que lá no final eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. Ele é bem bacana e vale a pena, tá bom, amiga? Assiste que eu te espero lá. Agora, vamos iniciar a ideia 2. Vou disponibilizar o molde lá no meu blog, vou deixar o link disponível também aqui na descrição desse vídeo, certo? É só você ir lá, imprimir e recortar. Feito isso, vamos passar por EVA, como eu já fiz o meu, tá bom? Nessa sola, eu cortei duas vezes pra ficar mais firme, tá? Então, a gente vai colar uma na outra, tá vendo, ó? Pra dar mais firmeza a nossa sandalinha, certo? Muito bem. Bem facinho, é só você seguir colocando os moldes no lugar certo, que é rapidinho de fazer essa sandalinha. Bom, agora nós vamos colar a parte de trás, tá vendo, ó? Dessa maneira, passando cola. E encaixando, certo? Facinho, né, minha amiga? Agora, a parte da frente é a mesma coisa. Vamos colar as duas laterais, tá vendo? Passando cola. E do outro lado, a mesma coisa. Bem facinho, né? É só montar mesmo as pecinhas que estão no molde. Simples assim, amiga. Agora, vamos unir a partinha de trás, tá bom? Passando cola também e unindo as duas pontas, tá? Essa hora é meia chatinha, porque a parte da frente fica atrapalhando, mas vai com o jeitinho que você consegue, tá? Colando essa parte, a de trás, agora nós vamos colar a parte da frente nessas duas partinhas que acabamos de colar, olha. Tá vendo, ó? Agora é só passar cola. Tá vendo, ó? E unir essas duas partes. E tá pronto. Então, na parte da frente, dá um pinguinho também, pra ela não ficar saindo do lugar. Feito isso, amiga, está pronta a sua sandalinha. Agora é só decorar da sua preferência. Eu resolvi colocar uma coroinha que eu tinha, tá vendo, ó? Aí, mas você pode colocar lacinho, botãozinho, enfim, amiga. Use aí a sua criatividade, certo? Muito bem. Olha que graça. Muito fofa, né? Agora, você pode usar também como chaveirinho, tá, amiga? É uma opção. Bom, a ideia três. É um tênizinho, que também vou deixar o molde na descrição do meu blog. Na descrição desse vídeo, lá no meu blog, tá bom? Vai lá e imprime, que é gratuito. Eu já recortei os meus. Vamos fazer a mesma coisa com o solado. Vamos unir, pra dar mais resistência, tá? Pra ficar mais firme o soladinho, tá? Então, é só unir um com o outro, dessa maneira. Muito fácil. Agora, essa pecinha, olha, que nós já cortamos também, vamos colar a pontinha dela no soladinho, tá vendo, ó? É só passar cola na frente, um pinguinho na frente, no meio, aliás, e iniciar pelo meio. E ir colando as laterais, como eu estou fazendo, ó, tá? É bem facinha essa parte. Aí, você vai do outro lado e cola também, ó. Vai ficar uma curvinha, tá vendo, ó? Bem fácil. Muito bem. Feito isso, vamos colar essa parte também, ó, na frente, tá? Vamos passar cola, iniciando, dessa vez, pelas laterais, tá? Não, minto. Dessa vez, também, pelo meio. Sempre pelo meio, tá, amiga? Pra ela ficar certinha, não ficar torta. Aí, fazendo essa parte, essa colagem, tem que ter bastante atenção pra não ficar tortinha, tá? Então, faça bem bonitinho, bem devagar. Agora, vamos fazer a parte de trás. Primeiro, mede, pra ver se tá tudo certinho. Aí, sim, você vai começar a colagem. Vamos começar a colagem pela uma das laterais e passando cola aos pouquinhos e segurando pra cola secando, tá? Que, como é curva, tem tendência de descolar. Então, passa cola e segura um pouquinho, tá bom? Aí, na parte da frente, também, vamos passar um pouquinho de cola, tá? É só seguir o passo a passo, minha amiga, que não tem segredo nenhum. Muito fácil. É só fazer a montagem das peças. Agora, com essa fitinha maior, com essa tirinha maior de EVA branco, nós vamos passar em toda a volta do nosso tenizinho, pra fazer o acabamento, tá bom? Então, vamos colando aos poucos, sempre, tá? E passando e colando, sempre aos poucos. Olha que gracinha que já tá ficando. Esse tenizinho, você também pode usar como chaveirinho ou como um enfeitinho de porta-retrato. Também fica muito gracinha, tá, minha amiga? Bom, agora, vamos fazer o mesmo esquema pra fazer o acabamento. Vamos passar cola na parte de baixo e colar num EVA, um retalho de EVA, tá vendo, ó? E recortar o excesso. Isso é pra fazer o acabamento, tá? Olha, que graça. Vai ficar dessa maneira. Já tá pronto, praticamente. Agora, vamos colocar os cardaços. Duas tirinhas bem fininhas, tá vendo, ó? Passa cola num do lado e do outro. Pinguinha de cola. E vamos fazer isso com as duas tirinhas. Tira sempre o excesso, tá? Está pronto o nosso tênis. Olha que gracinha que ficou. Pra dar um charminho maior, eu resolvi colocar também atrás, ó, pra fazer o acabamento. Tá vendo? Muito legal, né? E o toque final, eu resolvi também colocar quatro pontinhos. Um pontinho em cada tirinha, olha. Deu o toque final. Viu que graça? Então, essa é a nossa terceira e última ideia. Olha que gracinha que ficaram todos eles. Todos você pode fazer como chaveiro ou como enfeite de mesa também, ok? Então, minha amiga, se gostou, deixa seu like. Tchau! Mais fácil que isso, só dois disso, né, amiga? O passo a passo bem facinho, bem bacana. E eu tenho certeza que você vai fazer uma produção, vai fazer muitos, bem legais. E vender e ganhar aquela graninha no final do mês, que é o mais importante, né? Muito bem. Agora, Debbie, como é que faz pra ganhar um minicurso que você falou lá de sete aulas com a Carinhoto? Muito fácil, amiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, do meu WhatsApp. Clica, deixa seu nome e diz que veio do meu canal, que eu te envio na hora um minicurso gratuito, tá bom? Só que não esqueça de deixar o nome e dizer que veio do meu canal. Eu te envio na hora. Se eu demorar um pouquinho, eu tenho a paciência que assim que eu der sua mensagem, eu te envio, tá, amiga? Não fique preocupada, não fique brava com a Debbie aqui, tá bom? E eu tenho certeza que você vai amar esse curso e vai te ajudar bastante aí a você começar a vender seu artesanato. Combinado? Então é isso. Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, para tudo. Já deixou seu like? Deixa seu like, amiga, por favor. Ele é muito importante pra mim e pra você ele não custa nada. E também deixe seus comentários, hein? Eu quero conversar com você, eu quero te conhecer melhor e eu quero ouvir as suas sugestões, as suas opiniões sobre o meu canal, tá bom? Um beijo mais uma vez e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!